Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma jovem chamada Nikki Hutchings. Nikki era uma jovem cheia de planos para o futuro e com uma grande facilidade em fazer amigos. Até que um dia ela desapareceu. Vários de seus amigos disseram que não sabiam o que havia acontecido com ela. Mas o que os investigadores descobriram sobre o paradeiro daquela jovem deixaria todos devastados. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí é assim que eu postar o vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Nicole Mary Hutchings nasceu em São Francisco, Califórnia, em 15 de junho de 1983. Ela era filha de Robin e James Hutchings. Nick ganhou uma irmã, a Amanda, em janeiro de 1987. E também o seu irmão, o Timothy, em junho de 1992. Depois que James deixou os fuzileiros navais, ele e Robin decidiram que era o momento de criar os seus filhos em uma cidade mais tranquila e menor. E se apaixonaram por Bend, Oregon. Eles conheceram a cidade pela primeira vez, quando foram fazer uma viagem em família. Nessa viagem, os filhos conheceram a neve pela primeira vez. Principalmente Nick ficou encantada. Por um lado, a cidade possui diversos pontos para se encantar pela neve. Por outro lado, é uma cidade muito turística, com cerveja artesanal, diversos locais culinários, entre outros pontos que chamam a atenção. Ela também chama a atenção porque no centro da cidade existem diversas ruas bem arborizadas. Em 1987, a cidade tinha cerca de 60 mil habitantes. Neste ano, a família de Nick decidiu se mudar para uma parte mais rural da cidade. Para uma casa de três quartos, dois banheiros e com um rio em seu quintal. Desde os dois anos de idade, Nick amava pescar e ela ia com os pais para o Drake Park, que é um dos parques mais populares da cidade, porque muitas pessoas gostam de frequentá-lo, já que possui muitas árvores e ainda é perto de várias lojas da cidade. Ela sempre foi muito apegada aos seus dois irmãos e eles também eram apegados a ela. Ela também amava fazer artesanatos, escrever poesias, acampar, além de passar muito tempo com a sua família. Os pais dela sempre ensinaram os seus filhos a importância de ter uma família unida. Nick sempre foi muito apegada ao pai. James às vezes saía para caçar e ela o acompanhava. Enquanto crescia, Nick foi se tornando cada vez mais apaixonada pelos animais e depois de completar 12 anos, ela decidiu que não iria mais caçar animais com o seu pai. Quando estava no ensino médio, ela se mostrou muito responsável e dizia que estava decidida, assim que se formasse, entrar em uma faculdade para se tornar veterinária ou bióloga marinha. Depois de alcançar certa idade, ela chegou até mesmo a tatuar um golfinho atrás do seu braço esquerdo. Ela era apaixonada por animais, mas principalmente golfinhos e lobos. Por ser apaixonada por animais, ela decidiu ser voluntária em um lugar chamado Sociedade Humanitária Central de Oregon, que era um santuário de lobos em Oregon. E apesar das tarefas da escola e também de sua vida pessoal, ela estava determinada a dar o melhor de si como voluntária. E depois de conseguir idade suficiente, ela começou a trabalhar no santuário. Ela era responsável por realizar as atividades do dia a dia dos animais, garantindo o bem-estar e a saúde deles. Ela era considerada pelos amigos e familiares como uma pessoa amigável e atenciosa. E além de cuidar de todas essas obrigações, Nick também tinha mais um sonho em sua lista, que era o de entrar no corpo dos fuzileiros navais, assim como seu pai havia feito. Ela tinha muito orgulho de tudo o que ele havia feito e passou a querer isso para a própria vida. Nick se matriculou no corpo de treinamento de oficiais da Reserva Júnior em Mountain View High. E ela queria ser mais regular e melhorar as suas notas. Então, ela também participou de um programa chamado Desafio da Juventude de Oregon, patrocinado pelo Oregon Guarda Nacional. Neste programa, os adolescentes recebem educação e treinamento profissional. Durante seu último ano, antes de ir para a faculdade, Nick se mudou para o local do santuário onde trabalhava. Ela cuidava dos animais e um ônibus a levava para a escola. Em 2001, Nick se formou e decidiu continuar morando e trabalhando por lá. Ela fazia visitas guiadas para todas as pessoas que visitavam o santuário. No outono de 2001, por alguma razão, Nick decidiu voltar a morar com seus pais. Assim que voltou a morar lá, ela logo conseguiu um novo emprego. Mas ela mudava de emprego várias vezes e dizia que ainda não sabia realmente o que queria fazer da vida. Mas uma coisa que ela sabia fazer eram amigos. A mãe de Nick afirmou que toda semana ela levava um novo amigo para casa e às vezes dizia que nem se lembrava como havia conhecido aquela pessoa. Inclusive, em uma certa ocasião, um desses seus novos amigos chegou a morar na casa da família dela. A família dela decidiu fazer isso para ajudá-lo até que ele conseguisse se estabelecer na vida. A Nick, inclusive, às vezes trabalhava de babá, cuidando dos filhos de alguns desses seus amigos. Em setembro de 2004, Nick ainda estava morando com os seus pais e a época do Halloween estava próxima. Nos Estados Unidos, é uma época em que tanto adultos quanto crianças gostam de se vestir fantasiados, encher a casa de doces e ir aos vizinhos oferecê-los. E a maioria das casas estão decoradas e os seus moradores ficam aguardando as crianças baterem nas portas. Em 2004, a família se mudou para uma casa semelhante de três quartos e dois banheiros a cerca de 15 minutos de onde moravam anteriormente. Mas agora saíram da área rural e foram morar em uma área urbana, movimentada e cheia de casas próximas, sendo que a casa deles ficava no final de um beco sem saída com uma vista incrível para as montanhas. Agora nós chegamos em 31 de outubro de 2004. Nick tinha 21 anos, Amanda 17 e Timothy 13. Naquela manhã de domingo, Amanda se preparou para trabalhar em uma loja de departamentos. Ela esperava terminar por volta das 19h45. Ela ainda não dirigia e precisava dos seus pais ou da sua irmã para buscá-la. Embora o trabalho de Amanda fosse próximo, ela não gostava de voltar sozinha para casa. Então, ela perguntou a Nick se ela poderia buscá-la. No entanto, Nick tinha outros planos para aquela noite. Ela disse que iria entregar doces para as crianças. Depois de Amanda resolver com o seu pai sobre a sua volta para casa, antes dela sair de casa, Nick perguntou a sua irmã se as duas poderiam conversar sobre algo sério quando ela voltasse. Amanda concordou e foi trabalhar. Depois disso, Nick e sua mãe foram preparar doces para as crianças. Elas se divertiram bastante naquela noite, até que o pai de Nick, que tinha ido trabalhar, saiu para buscar Amanda. Naquela noite, diversas crianças chamaram na casa para pegar doces. Até que, em um momento, um dos amigos de Nick bateu em sua casa para chamá-la para ir a uma festa de Halloween com eles. Nick contou para sua mãe sobre o convite e, como uma jovem de 21 anos que amava festas, ela decidiu sair com esse amigo e partiu para tal festa. Como já dito, ela tinha muitos amigos e não seria a primeira vez que sairia com eles. O pai dela disse em uma entrevista que só ficou sabendo que ela havia saído de casa para essa festa posteriormente. Mas ele também não ficou preocupado com isso, pois ela já tinha 21 anos e, segundo ele, é normal os jovens saírem para se divertir com os amigos às vezes. A festa que ela foi era um lugar que estava cheio de pessoas fantasiadas, tanto de pessoas que ela conhecia, como também de pessoas que ela não tinha ideia de quem era, já que não conseguia ver os seus rostos. Enquanto todos se divertiam fantasiados, com música e muita bebida, a festa se estendeu até as primeiras horas da manhã do dia 1º de novembro de 2004. No entanto, na manhã seguinte, na segunda-feira, os pais de Nick foram até o seu quarto e perceberam que ela ainda não havia voltado para casa. E, rapidamente, eles notaram algo estranho. Eles viram que sua bolsa e também a sua identidade ainda estavam no quarto. Eles acreditaram, por um momento, que ela decidiu ficar mais tempo com seus amigos ou poderia ter bebido demais e achou que seria melhor dormir na casa de uma amiga antes de ir para casa. Mesmo assim, se ela tivesse decidido ficar na casa de alguém, ligaria para avisar os pais ou ligaria na manhã seguinte, coisa que ainda não havia acontecido. E o fato dela ter deixado a bolsa e a carteira de identidade em casa mostrava para os seus pais que ela pretendia voltar rapidamente para casa. Por isso, os seus pais estavam cada vez mais angustiados com a sua demora. Depois de longas horas sem respostas, eles começaram a ligar para as dezenas de amigos de Nick, tentando encontrar alguma resposta do que poderia ter acontecido. No entanto, sem respostas, os pais da jovem decidiram entrar em contato com o departamento de polícia de Bend para avisar sobre o seu desaparecimento. Nos Estados Unidos, à noite de Halloween, segundo um dos investigadores, é uma festa onde às vezes acontecem alguns crimes. Esse investigador ainda acrescentou que acontecem roubos, assassinatos, crimes contra as mulheres e todos praticados com pessoas fantasiadas, o que dificulta a prisão desses criminosos. Logo após receberem uma ligação sobre o desaparecimento de Nick, por ser uma jovem com mais de 18 anos e na noite de Halloween, em primeiro momento, os policiais acreditaram que ela teria saído por conta própria, que ela quis desaparecer por conta própria, o que causou ainda mais desespero nos pais, já que os policiais não se mostraram solícitos para ajudar. Depois que conversaram com os amigos e familiares e ficaram sabendo também que ela deixou a bolsa e a identidade em casa, perceberam que algo parecia estar errado mesmo, mas continuavam sem pistas, já que as pessoas que compareceram à festa da noite de Halloween também não tinham informações para dar. Até aquele momento, sabiam apenas que Nick tinha 21 anos, 1 metro e 70 de altura, pesava 72 quilos e tinha cabelos castanhos e olhos azuis. Ela foi vista pela última vez vestindo uma camisa polo marrom com a frase cidade de Bend e uma calça preta. Durante as investigações, o departamento de polícia enviou o detetive Brian Kendall para conhecer a família de Nick e fazer um relatório detalhado. E durante uma das conversas com Amanda, a irmã mais nova de Nick, ela relatou que Nick queria conversar sério com ela no dia do desaparecimento. Segundo Amanda, Nick falou que assim que ela chegasse do trabalho, ela precisava lhe contar algo muito importante. Então, Amanda sabia que sua irmã voltaria para casa naquela noite, pois elas haviam marcado isso. Ou ela pelo menos ligaria para ela para avisar que conversariam depois. Ela contou ao policial que esse fato a estava preocupando muito. Ela sentia que algo estava errado. O pai delas chegou a contar em uma entrevista que Amanda e Nick brigavam às vezes, assim como a maioria dos irmãos, mas elas eram muito amigas e unidas. E, além disso, outra coisa que o investigador descobriu conversando com a família dela é que Nick tinha um novo namorado. Ele se chamava Bob e eles estavam juntos há poucos meses. Em um primeiro momento, os pais de Nick amaram o Bob. No entanto, com o passar do tempo, a relação entre ele e Nick estava muito desgastada, cheia de brigas, e eles acreditavam que os dois chegaram a brigar fisicamente. Eles estavam desconfiados de que Bob poderia ter algo a ver com o desaparecimento de Nick. Em 2 de novembro de 2004, 24 horas depois da última vez que alguém a viu, ninguém teve qualquer notícia sobre o paradeiro dela. Os detetives começaram a rastrear o Bob. No entanto, ele chegou a dizer que não tinha que ficar investigando sobre onde estava sua ex-namorada. Esse termo chamou a atenção dos detetives, já que nem os pais de Nick sabiam que o namoro tinha terminado. Bob, então, contou que os dois terminaram no último fim de semana, poucos dias antes dela desaparecer. Estranhando toda aquela situação, os detetives perguntaram se Bob estaria disposto a uma conversa formal com eles no departamento de polícia para passar pelo teste do polígrafo, e ele aceitou fazer isso rapidamente. Durante a conversa, os detetives perguntaram se ele sabia ou tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Nick, e ele negou de imediato. E segundo o polígrafo, Bob estava dizendo a verdade. Ele também tinha um álibi na noite de Halloween, que pode ser confirmado. Eles não descartaram Bob de uma vez, mas seguiram para outras pessoas. Durante as investigações, os detetives monitoraram os cartões de crédito de Nick e extratos bancários para tentar identificar alguma movimentação, mas nada foi encontrado. Enquanto a investigação acontecia, a família de Nick tentava lidar com um dos piores momentos de sua vida. Amanda não conseguia nem mesmo trabalhar, e dizia que sentia que tinha um buraco em seu peito. Depois de várias semanas, o departamento de polícia divulgou um comunicado formal, avisando sobre o desaparecimento dela. Assim como o jornal local também emitia um alerta para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre Nick entrasse em contato. Durante as conversas com as pessoas que estavam na festa, eles entraram em contato com uma mulher chamada Mary, que disse que era amiga de Nick e estava na festa. Ela disse que morava com dois amigos chamados Lauren e Craig. Eles dividiam a mesma casa e as despesas dela. Eles teriam dado uma grande festa naquela noite de Halloween e chamado vários de seus amigos. Lauren tinha uma namorada que tinha dois filhos. Um tinha seis anos e o outro tinha quatro anos. E Nick sempre ia cuidar deles em seu trabalho de babá, e foi assim que ela conheceu a Mary. E aí a Mary deu uma informação que chamou a atenção dos investigadores. Ela falou que naquela festa de Halloween, Lauren e Craig estavam com raiva da Nick e Mary ouviu eles falando muito mal dela. E ela achou importante dar essa informação aos policiais. Logo após ouvir essas informações, os policiais tinham dois novos nomes como suspeitos. Lauren, de 34 anos, e Craig, de 23 anos. Eles foram até a casa dos dois e logo ao chegar começaram a conversar com eles. Ambos afirmaram que eram amigos de Nick há muito tempo. A irmã da Nick disse em uma entrevista que o Lauren era um dos melhores amigos de sua irmã. E Craig conta que chegou a morar com a família de Nick por um tempo até conseguir uma casa. E essa informação também foi confirmada pela irmã da Nick em uma entrevista. Os pais da Nick decidiram ajudar aquele rapaz que era amigo de sua filha. Aí, ao conversar com Laurie e Craig, eles disseram que a festa estava sendo planejada há um mês e que encontraram a Nick na noite da festa e decidiram convidá-la. Todos que estavam presentes na casa e que estavam bebendo e festejando também disseram que não tinham nada a dizer. Só falaram que a última vez que a viram foi por volta da meia-noite. Em um beco sem saída e sem nenhuma pista, os detetives resolveram começar a investigar os antecedentes criminais de todos que estavam presentes na festa, até chegar em Lauren. De acordo com os detetives, Lauren já tinha sido preso por abuso em 1995. Suas vítimas tinham idade entre 13 e 16 anos. Embora tenha sido há muitos anos, os detetives se voltam novamente para Lauren, mas ele afirma que aquilo faz parte do seu passado, que ele tinha mudado e que estava disposto a cooperar com os detetives com o que fosse preciso. Um dos investigadores que trabalhou no caso, chamado Brian Kindle, disse que teve a impressão de que Lauren, o melhor amigo de Nick, estava sendo sincero. E até aquele momento, os policiais não tinham evidências de que um crime realmente havia acontecido. Alguns deles até levantaram a possibilidade de que ela poderia estar em outro estado, que teria ido embora por vontade própria. Tentando encontrar Nick, a sua família espalhou cartazes por toda a cidade com seu rosto e uma descrição completa da jovem. Além disso, várias pessoas da família também falaram com os canais de televisão para que, se alguém soubesse alguma notícia, entrasse em contato imediatamente. Por pensar que talvez ela pudesse ter ido embora para outro estado, os investigadores decidiram enviar fotos dela para outros departamentos espalhados pelo país. Eles tinham a esperança de que, espalhando suas fotos, alguém poderia reconhecê-la. Assim que a mídia começou a divulgar as fotos dela, muitas pessoas começaram a aparecer dizendo terem visto a Nick. No entanto, os investigadores investigaram cada uma dessas pistas, mas puderam ver que elas não eram verdadeiras. Não era a Nick que aquelas pessoas haviam visto. James, o pai dela, estava trabalhando como motorista de ônibus e todos os dias ele fazia uma rota para o parque que ela tanto amava ir para ver se encontrava pistas do que poderia ter acontecido com a sua filha. Ele também contou que, enquanto dirigia o ônibus, ele ficava olhando para todas as meninas que estavam andando por ali, na esperança de encontrar a sua filha. Durante as investigações, três informantes diferentes entraram em contato com a polícia pedindo que eles investigassem um homem chamado Spider. Isso porque esse homem estava afirmando ter tirado a vida de Nick e colocado o corpo em sua propriedade, deixando todos muito assustados. Depois de receber essa notícia, os detetives foram atrás de novas pistas e descobriram que Spider era, na verdade, Dennis Shane. Ele era um criminoso condenado e estava associado a uma gangue da comunidade. Eles estavam acostumados a ofender e agredir as pessoas na área do centro de Bend, em específico no Drake Park, onde Nick costumava ir com frequência. Por se tratar de uma área muito perigosa na parte da noite, tanto pela gangue quanto por moradores de rua muito violentos e outros criminosos, os moradores optavam por não ir até o Drake Park depois que escurecia. A gangue também era conhecida por vender algumas substâncias. Spider foi levado para interrogatório e, quando seu nome foi mencionado para a família de Nick, os detetives ficaram surpresos porque Spider, que se chamava Dennis Shane, tinha estudado no ensino médio com Nick. Mas os familiares dela contaram que, depois que os estudos terminaram, ele seguiu por uma vida diferente da de Nick e James proibiu a filha de continuar a amizade com ele. No interrogatório, os detetives perguntaram para ele de onde ele e Nick se conheciam e ele respondeu que da escola. E quando perguntaram qual foi a última vez em que ele havia visto a Nick com vida, ele respondeu que a viu há algumas semanas. Eles também perguntaram se Spider teve algum problema com Nick, mas ele parecia estar surpreso e disse que não. Então, os detetives contaram a ele sobre o desaparecimento dela. E, nesse momento, ele respondeu que ela poderia ter ido embora porque quis. Depois disso, os detetives perguntam se ele aceitaria passar pelo polígrafo e ele concorda. No polígrafo, ele passa muito bem, sem acusar que ele estaria mentindo ou alguma inconsistência. Depois que ele foi embora, os policiais do departamento de polícia enviaram helicópteros para sobrevoarem a casa de Danny. Eles queriam ver se descobririam alguma coisa. Como havia boatos de que ele poderia ter enterrado a Nick em sua propriedade, os investigadores queriam ver se passando com um helicóptero ali por cima, eles conseguiriam ver se havia alguma irregularidade no solo ou alguma área que aparentasse ter sido recém-escavada. Eles olharam por toda a parte daquela extensa propriedade, mas não encontraram nada que pudesse ajudar. Segundo relatos dos familiares, enquanto toda essa investigação estava sendo feita, o irmão mais novo da Nick estava sofrendo muito, pois ele era muito apegado à irmã mais velha e dizia que não sabia o que fazer sem ela. O tempo foi passando sem qualquer pista sobre o paradeiro de Nick. Depois de meses sem resposta, o departamento de polícia entrou em contato com a família dela para avisar que um corpo tinha sido encontrado e que as características correspondiam com as descrições de Nick Hutchings. No entanto, antes mesmo de sair para identificar o corpo, James perguntou se no corpo havia uma tatuagem de golfinho atrás do braço esquerdo e os detetives responderam que não. A pessoa encontrada não possuía nenhuma tatuagem. Aquele não era o corpo de Nick Hutchings. James disse em uma entrevista que quando os investigadores disseram isso a ele, ele sentiu um grande alívio, pois assim ainda podiam ter a esperança de encontrá-la viva. Mesmo com toda a angústia da espera, para eles ainda era melhor ter um pouco de esperança, segundo as palavras da irmã dela, a Amanda. Continuando com as investigações, meses depois do desaparecimento, algo aconteceu que deu esperanças aos investigadores. Eles continuavam rastreando todas as atividades de cartão e da conta de Nick, pois se ela estivesse viva, uma hora ia precisar comprar algo. E foi aí que perceberam que uma compra tinha sido realizada no cartão de crédito dela e ficaram muito entusiasmados, pois ela poderia estar viva e utilizando o seu cartão. Eles entraram imediatamente em contato com a família de Nick para contar sobre o cartão de crédito e falar que iriam rastrear de onde as compras vieram e que com isso achavam que finalmente conseguiriam encontrá-la. No entanto, Robin, a mãe dela, confirmou que foi ela quem usou o cartão de crédito da filha. E com o passar dos meses, a esperança de encontrar Nick diminuía cada vez mais e as ligações dos detetives iam ficando cada vez menos frequentes. O caso estava esfriando, sem pistas que indicassem o paradeiro de Nick. Os dias viraram semanas e as semanas meses, até que anos se passaram sem nenhuma notícia. As vidas dos irmãos e dos pais de Nick ficaram estagnadas. Amanda chegou a passar em uma universidade em Minnesota e ganhou uma bolsa integral, mas preferiu não se mudar para lá para estudar, para continuar ao lado da família até conseguirem respostas. Eles não conseguiam estudar, trabalhar e nem mesmo levar uma vida comum. Além dos vários problemas, como depressão, que passaram a fazer parte daquela família. Até que em março de 2007, uma mulher procurou a polícia com algumas informações. Ela era uma velha conhecida da polícia, porque tinha sido entrevistada entre os frequentadores da festa de Halloween, mas na época em que falou com os investigadores, disse que não sabia de nada. O nome dessa mulher era Suzanne Sanders. Na época, ela namorava o Lauren, aquele homem conhecido por ser o melhor amigo da Nick. Suzanne tinha dois filhos, uma criança de seis anos e uma criança de quatro anos. O Lauren era pai do filho mais novo dela. Na época, a relação dos dois era muito conturbada e, depois de tanto tempo passando por uma relação ruim, eles decidiram terminar. E foi isso que a motivou a falar com o departamento de polícia. Ela decidiu dizer às autoridades que eles nunca mais encontrariam a Nick com vida, pois alguém havia acessado a vida dela e o seu namorado, o Lauren, estava envolvido naquilo. Os detetives perguntaram como ela sabia disso e ela contou que Lauren tinha dito para ela que tiraria a vida de Nick naquela noite. Ela também confessou aos detetives que mentiu para eles naquele dia porque estava com medo de Lauren, pois ele chegou a ameaçá-la diversas outras vezes, dizendo que se ela contasse para alguém, ele faria com ela o mesmo que fez com a Nick. Mesmo com todas aquelas palavras, os detetives não tinham provas de que Lauren cometeu o crime, então criaram um plano junto com a ex-namorada dele. Ela usaria uma escuta e marcaria de se encontrar com ele enquanto os policiais ficariam de prontidão ouvindo tudo. Um dos investigadores disse que eles tomaram várias medidas para garantir a segurança dela enquanto ela estivesse conversando com Lauren. Ela estava protegida tanto dentro quanto ao redor do parque. Ela então deveria abordar sobre o caso para que ele conversasse com ela a respeito e confessasse o que fez. Ela combinou de se encontrar com Lauren em um parque e disse que queria saber sobre tudo o que havia acontecido com a Nick. No início, Lauren ficou desconfiado de Suzane e começou a perguntar por que ela estava querendo falar daquele assunto. Chegou a perguntar se ela estava usando algum tipo de escuta, mas Suzane calmamente conseguiu contornar a situação e o convenceu de que apenas estava querendo entender o que aconteceu com a Nick, pois aquilo tudo a estava incomodando muito. Ele então começou a conversar com ela e confessou que se livrou de Nick e que o motivo para isso é que ele percebeu que a sua amiga estava inventando histórias para separá-lo de Suzane. E isso foi o suficiente para que os detetives decidissem prender o Lauren, porque aquilo comprovava que ele pelo menos sabia o que tinha acontecido com a Nick. Os policiais conseguiram o mandado de prisão e em 12 de março de 2007, Lauren foi preso, mas os investigadores não contaram a ele que essa prisão ocorreu com a colaboração de sua ex-namorada. Logo após sentar para ser interrogado e contra tudo o que os detetives acreditavam, ele começou a chorar e implorar para que acreditassem que ele não tinha nada a ver com aquilo. E começou a colocar a culpa em outra pessoa, o seu melhor amigo, chamado Craig. Em seguida, os detetives chamam o Craig para um interrogatório e dizem que ele foi ajudado pela família da Nick quando mais precisou e que chegou o momento de dizer a verdade. Então perguntam a ele quem foi o cérebro de todo aquele crime, e ele disse que quem planejou tudo aquilo foi o Lauren. De acordo com o Craig, em 2004, Nick tinha apresentado uma queixa ao Departamento de Serviços Humanos, alegando que Lauren tinha tocado de maneira inadequada em uma criança de 6 anos. Como já dito, a Nick trabalhava como babá para as filhas das mulheres que viviam na residência do Nick e do Craig. Segundo um dos investigadores, a Nick relatou que essa criança contou tudo isso a ela e que também contou que, além de tocá-la, o Nick tirou algumas fotos inapropriadas dela. Quando a mãe dessa criança ficou sabendo disso, ela ligou para o Lauren e o confrontou com essa informação. Segundo relatos, ele ficou descontrolado e com muita raiva. E ao perguntar a essa mulher quem havia dito essas coisas, a mulher respondeu que havia sido a Nick. Lauren, então, teria procurado por Craig que concordou em ajudá-lo. E os dois começaram a tramar como dariam fim à vida de Nick Hutchings. Tudo isso aconteceu em outubro de 2004. Em seu interrogatório, o Craig explicou por que aceitou fazer aquilo, dizendo as seguintes palavras. Eu considerava Lauren um irmão. E se o irmão lhe pede para fazer algo para ajudá-lo, se você pode fazer, você faz. Os investigadores contaram ao Lauren que tinham gravações dele no parque confessando ter feito aquilo com a Nick e que também haviam conversado com o Craig e que o seu amigo já havia confessado tudo. Depois de muito interrogatório, os dois finalmente decidiram contar como tudo aconteceu. Os dois amigos dirigiram até uma área de mata fechada e cavaram uma cova ali. O plano era deixar tudo pronto para enterrá-la ali. Eles planejaram a festa de Halloween e convidaram a Nick. Foi o Craig que foi até a casa dela para chamá-la. Depois de atrair a Nick, eles a drogaram com analgésicos. E Craig levou os três para um local remoto perto de Sun River. De acordo com o testemunho de Craig, ele disse que o seu amigo, usando um pedaço de pau, a atingiu várias vezes. A região atingida foi a cabeça, até que ela parou de se mover. E aproveitando que ela ainda estava inconsciente, eles a jogaram naquela cova rasa que haviam cavado anteriormente. Depois, Lauren e Craig aceitaram levar a polícia até o local onde a enterraram, pois assim evitariam a pena de morte. Aquele local ficava em uma área muito isolada, perto de uma estrada de terra em uma mata. Um dos investigadores disse que eles nunca conseguiriam encontrá-la por conta própria se aqueles homens não tivessem mostrado a eles onde ela estava. No dia 13 de março de 2007, os investigadores foram até a casa dos familiares da Nick para dar-lhes a triste notícia. O pai dela se lembra que era aproximadamente umas 10 e 15 da noite quando eles chegaram lá. E ele logo sentiu que a notícia não era boa. Quando a irmã dela ouviu o que os investigadores tinham a dizer, ela caiu no chão. E quando eles contaram quem eram os responsáveis por tudo aquilo, a família ficou ainda mais devastada. O pai dela falou em uma entrevista que eles eram os dois últimos nomes que ele pensaria, pois eles ainda haviam ajudado um daqueles homens, permitindo que ele morasse dentro da casa deles quando ele mais precisou. E eles sabiam que a Nick os considerava como seus amigos. Depois que os relatórios da autópsia saíram, o médico legista confirmou que, infelizmente, o que aqueles homens disseram era verdade. Na noite em que tudo aconteceu, ela foi atingida várias vezes por algum objeto que poderia ser um pedaço de pau. Eles também perceberam que Craig não tinha nenhum remorso. Ele estava frio, como se tudo aquilo fosse normal. Mas os investigadores não contaram aos familiares da Nick todos os detalhes de tudo o que aconteceu com ela. A irmã dela disse em uma entrevista que foi no julgamento que ela acabou descobrindo algo que a deixou ainda mais devastada. Enquanto os promotores e advogados de acusação davam detalhes de tudo o que havia acontecido com a Nick, eles revelaram no julgamento que, quando aqueles dois, que diziam ser amigos dela, a colocaram na cova e jogaram a terra, ela ainda estava viva. Ela apenas havia ficado inconsciente por causa dos golpes, mas ainda estava respirando, e eles perceberam isso, mas, mesmo assim, continuaram jogando a terra. Em dezembro de 2007, Lauren, então com 38 anos, confessou ser o culpado por tudo aquilo. Mas ele negou ser culpado das acusações de abuso. Em seguida, ele disse no tribunal as seguintes palavras, Quero me desculpar, dar as minhas profundas desculpas pela dor e sofrimento que causei a Nick e sua família. Eu mereço o castigo que foi dado. Lauren foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em fevereiro de 2008, Craig também se confessou o culpado e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O pai dela disse que estava com tanta raiva no julgamento, que, depois de ter ouvido tudo o que aconteceu com a sua filha, que, depois de ouvir a sentença, ele falou para o procurador que, já que aqueles dois homens nunca mais iriam sair da prisão, que iriam falecer ali, que a justiça poderia economizar muito dinheiro dos contribuintes, deixando que ele ficasse sozinho com os dois em uma sala por apenas cinco minutos, que ele mesmo faria justiça. Procurando uma atualização sobre a família dela, eu descobri que sua mãe, a Robin, faleceu aos 57 anos em agosto de 2019. Eu não encontrei a causa do óbito. Um dos investigadores disse que a Nick perdeu a vida porque estava tentando defender uma criança e fazendo de tudo para que aquela criança ficasse em segurança. A Amanda, irmã dela, disse que isso faz da sua irmã uma heroína. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.